Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Uberlândia é destaque nacional ao se tornar a 22ª cidade do Brasil com maior potencial de consumo. Ampliação nas melhorias em acessibilidade no trânsito de Uberlândia são realizadas pela Prefeitura. Prefeitura inicia o segundo ciclo de estudos sobre a nova lei de licitações. Poliesportivo São Jorge tem 165 vagas abertas para iniciação esportiva e qualidade de vida. Força-tarefa da Prefeitura abrigou mais de 80 pessoas em situação de rua na última semana. E ainda, com o olhar cultural sobre a moda, a Prefeitura deu início aos eventos abordando temática na noite desta segunda-feira, dia 23 de maio. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Turma de servidores municipais está participando do segundo ciclo de estudos sobre a nova lei de licitações. A Prefeitura de Uberlândia busca sempre aprimorar a formação dos servidores municipais da administração direta e indireta ao promover capacitações gratuitas. E para isso, ontem, iniciou a primeira turma do segundo ciclo de estudos sobre a nova lei de licitações. Por meio da escola de governo, que é vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, também por meio da Secretaria Municipal de Administração, o município vai oferecer os treinamentos até o mês de julho. No final do mês de abril do ano passado, a Prefeitura de Uberlândia promoveu o primeiro ciclo de estudos sobre a nova lei de licitações, contando com mais de mil interessados de todas as partes do país. Na segunda edição, o trabalho é exclusivo para os servidores municipais, a respeito da aplicabilidade da lei. O servidor da Diretoria de Compras, Arthur Lapa, fala sobre a importância desta capacitação. A gente está aprendendo muito, eu acho que é muito importante, porque a gente está tendo mudança com a nova lei e a gente precisa ter capacidade para usar. É uma mudança de pagadagem muito grande. Se não tiver capacitação, a gente não vai conseguir aderir e a gente não vai atender a legislação. Por isso que é muito importante que ele esteja presente. Rampas, calçadas e semáforos estão dentro do pacote de investimentos para aplicar a ampliação das melhorias em acessibilidade no trânsito de Uberlândia, que são realizadas pela Prefeitura. Em continuidade aos trabalhos de melhorias na acessibilidade das vias do município, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, segue construindo rampas, instalando semáforos e reformando calçadas pela cidade. As ações fazem parte de um investimento assinado pela Prefeitura, que busca atender às necessidades da população. Os trabalhos estão sendo desempenhados pela CETRAN, Sinalização de Trânsito Industrial Limitada, empresa licitada e responsável pelos serviços. Nos últimos dias, foram feitas 25 novas rampas de acesso entre vias e calçadas no bairro Santa Mônica, outras 21 no Morumbi, 8 no Alvorada e mais 3 no Integração. Ainda foram instalados 5 semáforos nos bairros Tubalina, São Jorge, Jardim Patrícia, Pacaembu e Santa Mônica e executadas 4 calçadas no Morumbi. O secretário da pasta, Divonei Gonçalves, fala um pouco mais dessa ação da CETRAN. A Prefeitura de Uberlândia está realizando vários serviços, vários pontos da cidade de Uberlândia. Serviço de importância é muito grande para a questão da acessibilidade. Contratamos uma empresa e essa empresa está com a responsabilidade de fazer mais de mil rampas de acessibilidade em Uberlândia. Ela já está executando o serviço. Fizemos alguma coisa no Santa Mônica, no Morumbi, no Alvorada. Isso vai para a cidade toda. A ideia é que a gente tire o obstáculo, por exemplo, você tem uma rampa e daí você tem um canteiro central e você não tem a sequência nesse canteiro central. Que a gente tire também esses obstáculos ao longo desse itinerário onde estão sendo construídos rampas. É uma demanda antiga que já precisava Uberlândia há um tempo, né? Vai fazendo as ruas, vai fazendo os canteiros e esquece de fazer essa questão da acessibilidade. Isso já está sendo executado. Evidentemente que a gente tem uma cidade grande, muita rampa, por exemplo, mais de mil rampas. Acredito que até o final do ano a gente consiga concluir todo o processo. Acolhimento durante onda de frio em Uberlândia é realizado pelo governo municipal. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, divulgou o balanço da força-tarefa realizada na última semana. A ação, formada por secretarias municipais, defesa civil e órgãos de segurança pública, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, teve o objetivo de abordar e acolher pessoas em situação de rua durante a onda de frio intensa que atingiu a região nos últimos dias. De acordo com os números registrados, entre os dias 16 e 23 de maio, a força-tarefa computou 238 ligações feitas pela população e atendidas pelos plantonistas, além de 212 abordagens às pessoas em situação de rua e 87 acolhimentos efetivos nos abrigos municipais. A Moda do Tempo, evento que traz exposições, apresentações e workshops no Museu Municipal e oficina cultural, teve início na noite de ontem. A programação cultural oferecida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo durante toda essa semana exalta a experiência criativa humana por meio do estilo. Iniciada nesta última segunda-feira, 23 de maio, A Moda do Tempo, o vértice da construção identitária dos povos, reflete a inter-relação entre a moda e cultura. São exposições, workshops, desfiles, palestras e apresentações culturais. Os eventos são abertos ao público e ocorrem nas salas da Oficina Cultural e do Museu Municipal até a próxima sexta-feira, dia 27 de maio. A Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Mônica Debs, conta mais sobre o museu, conta mais sobre a moda do tempo. O que queremos mostrar com isso, através das exposições que estão abertas ao público, é a evolução da moda ao longo dos anos, né? Nas décadas de 40, 60, 80, como é que as coisas se davam. Então, nós temos uma sala montada que é como se você estivesse entrando na casa de uma costureira, antigamente. Então, nós retratamos desde a costura, da costureira, aquela senhora que te recebia, até os ateliês mais chiques, mais novos, mais modernos, com uma concepção mais moderna. UBERLÂNDIA Atividades como futebol de campo, capoeira, ginástica funcional, mix dance e caminhada orientada estão disponíveis no São Jorge. O Poliesportivo São Jorge, um dos espaços administrados pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a FUTEL, está com vagas abertas para diversas modalidades esportivas e atividades de qualidade de vida. Na iniciação esportiva, são 60 vagas para futebol de campo, 15 para futebol de campo feminino e 20 para capoeira. Já nas atividades de qualidade de vida, são 25 vagas para ginástica funcional, 50 para mix dance e 15 para caminhada orientada. Para se inscrever, os interessados devem ir ao local, que fica na Avenida Toledo, número 125, das 8 horas da manhã até às 11 horas, ou também de 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde, levando documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico que comprove condições físicas adequadas para a prática da atividade. A iniciação esportiva é voltada a crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e as atividades de qualidade de vida são indicadas para pessoas com idade mínima de 16 anos. Fique atento ao convite que a FUTEL tem para você. Oi, aqui é a Lívia, supervisora do Polo Esportivo São Jorge, e venho convidar vocês para aproveitar as vagas oferecidas gratuitamente pela FUTEL no nosso espaço. É uma excelente oportunidade para todos que desejam se divertir e cuidar da saúde. Espero você! Uberlândia hoje é destaque nacional. O município sobe em ranking e se torna a 22ª cidade do Brasil com maior potencial de consumo. Uberlândia é a 22ª cidade do Brasil em potencial de consumo, conforme a nova edição do Índice de Potencial de Consumo dos Municípios Brasileiros, o IPC-MEPs, cujos dados foram liberados nesta terça-feira, dia 24 de maio, pela IPC Marketing Editora. No ranking nacional, o município subiu uma posição em relação ao ano passado, quando ficou em 23º lugar, estando à frente de 13 capitais do país, entre as quais estão Natal, Florianópolis, João Pessoa e Cuiabá. Conforme o estudo, a projeção para Uberlândia na aquisição de produtos e serviços como mobiliário, eletrodomésticos e alimentação é de R$ 26,481 bilhões. Em comparação com os R$ 22,296 bilhões apurados no último ano, o potencial de consumo local cresceu 18,77%. O IPC-MEPs analisa todos os 5.570 municípios do Brasil com base em dados oficiais, por meio de recursos de geoprocessamento. No ranking, é apresentado, em números absolutos, a expectativa de desempenho do consumidor frente a 22 categorias de produtos. O trabalho ainda traça indicadores que permitem uma leitura mais ampla da economia, a exemplo das categorias de hábitos de consumo, faixa etária dos consumidores e perfil empresarial. Você conhece o Centro Vida? A primeira unidade de Minas Gerais com atendimento exclusivo para pacientes diagnosticados com Covid-19, que ficaram por longos períodos internados. Além disso, o Centro Vida agora também atende a reabilitação de pessoas que passaram por cirurgia cardiovascular, com os cuidados de uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, ou noaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, médicos e enfermeiros, a fim de oferecer um acompanhamento completo para que o paciente recupere a saúde, a reinserção social e tenha qualidade de vida. Atenção moradores do bairro Tubalina. A partir de hoje, o Procomóvel chega ao Tubalina para atender consumidores do bairro. O equipamento da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor ficará estacionado até o dia 27 de maio na Praça São Francisco de Paula, bem ao lado da paróquia. Do meio-dia até às 5 horas da tarde, estarão disponíveis orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. Para abrir um procedimento, é preciso levar cópias dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e números de protocolo de reclamações junto às empresas. Para ser atendido, não é necessário fazer agendamento. Hoje é terça-feira e dia de feira no Parque do Sabiá. Das 4 da tarde até às 7 horas e 30 minutos da noite, os frequentadores do principal cartão postal da cidade, o Parque do Sabiá, poderão adquirir produtos agroecológicos frescos e de qualidade. A Feira dos Produtores Agrícolas de Uberlândia poderá ser conferida na Ponte do Parque, com acesso pela entrada do bairro Santa Mônica. Entre os itens comercializados estão produtos agroecológicos de panificação e confeitaria. Há também orgânicos, artesanato, mel e derivados. Prestigie! Giro de Notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Bia Montes, responsável técnico, Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.